Mas agora eu vou fazer um pedido ao Presidente da República. Presidente Bolsonaro, veja com atenção, já houve diversas vezes aqui nessa casa que situação e oposição e o governo chegaram no acordo e a orientação foi para que o veto fosse vetado. Esse aqui é um veto que mexe, como eu digo, com a gente, com o coração, com a alma de cada um de nós, porque, de fato, atinge aquelas pessoas que já estão há anos aposentadas com HIV e AIDS e, de repente, a doença não tem volta. Inclusive, os peritos têm dado a eles o direito, então, para que fazer eles passarem por todo esse calvalho de ficar na mão de um perito, de outro perito, e não estou aqui fazendo crítica aos peritos, porque deram para eles o direito. A gente somente dissesse, aquele que está comprovado, aposentado por invalidez, com HIV e AIDS, ele não tem, porque essa doença, como diz o documento, ela não regride. Ela pode estagnar e depois de volta. Então, esse é o pelo que eu faço ao Presidente da República, que a gente faça um grande entendimento, Congresso e Executivo, e que esse veto seja apreciado e seja rejeitado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti